Pra cima, fazendo o maior Rar de Cidez É também difícil eu me acostumar A parte mais fácil é conseguir chorar E aí você não vai se desce a detumar Você deixou o vácuo no meu coração Mas pra mim não tinha outra opção Te perdoar não dá Você feriu a pessoa que mais te amava Te esquecer seria mais fácil se eu tivesse raiva Mas só que isso eu não consigo ter Quem fez a escolha errada foi você Você feriu a pessoa que mais te amava Te esquecer seria mais fácil se eu tivesse raiva Mas só que isso eu não consigo ter Mas entre o amor próprio e você Escolhi te perder Você deixou o vácuo no meu coração Mas pra mim não tinha outra opção Te perdoar não dá Você feriu a pessoa que mais te amava Te esquecer seria mais fácil se eu tivesse raiva Mas só que isso eu não consigo ter 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 Música Música